E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Cities Skylines para vocês hoje aqui no canal E hoje começando o vídeo com mais uma bela vista aí do nosso foguetão, o nosso foguete que vai agora para onde? Deixa eu ver a galera aqui nos comentários, deixa eu olhar aqui no meu celular aqui que é onde eu sigo vocês aí todo dia comentando Aqui ó, segundo foguete pode se chamar Scythe, que é o nome do negocinho do jogo, Jupytex Então a gente vai mandar o foguete para Júpiter, né? Então vamos lá, vamos ver quantas pessoas já tem aqui Ó, tá pronto hein, 353 pessoas, vamos lançar? Vamos lançar porque não tá aumentando a quantidade de pessoas não hein, muito pouca gente Vamos lançar ali do mesmo jeito, eu até desliguei a música aí que é para a gente conseguir ver se tudo é bonitinho Ó, a gente já viu um, esse é o segundo Vai bater nosso avião, mano Olha, passou no meio Haha, e lá vai ele cara, e vai embora, vai lá para Júpiter Vamos ver se consigo ainda pegar ele Acho que não Ó, não, aí dá, dá para seguir ele Aí a gente consegue ver toda a cidade de cima, ó Eu esqueci de mudar o nome, né? Era o Cypher, Jupytex, esqueci de mudar o nome Putz Dá nada, fazer o que? Esqueci Desculpa aí quem deu o nome, mas o nome dele é Cypher Jupytex Vocês já sabem Ó, é legal que dá para ver toda a cidade de cima, né cara? Olha, vai longe Vai embora Opa, aí, deu no máximo E foi-se embora Beleza, agora vamos ligar a musiquinha de novo e vamos para o nosso gameplay Cadê? Aqui Aí, beleza Agora Vamos lá O que é que eu vim para fazer aqui hoje? Eu vim para continuar Com a nossa área agrícola aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho a música Aí, beleza Está saindo muita gente da cidade Acho que tem muita gente morrendo aí, hein? O que acontece, né? Às vezes o jogo começa O pessoal começa a morrer aí por causa de sei lá o que Tá Na verdade, antes de expandir, eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer uma área aqui que vai ser a A gente precisa exportar isso aqui, né? Vai ser com o trem, tá? Vai ser com o trem E vai ser aqui, ó Deixa eu ver Será que eu faço uma rua aqui? Agora eu não sei, hein? Agora eu não sei, meus amigos Deixa eu pensar Esse cara vem aqui, vem aqui Vem daqui, né? Vamos colocar ele aqui Agora, deixa eu ver Tem que ter mais uma rua aqui Assim E o trem tem que ficar mais ou menos Tipo numa área Quer ver? Primeiro, que eu tenho que mudar essa rua aqui Que tem que ser uma rua que vai Com dois, assim, tá? Ó, esse tipo de aqui, ó Estradas simétricas com três pistas Vocês já vão entender o porquê Eu já usei ela ali perto do foguete antes Ó, isso mesmo Porque eu vou colocar o trem Pro lado de cá, pra baixo E daí Eu quero duas pistas Que vai naquele sentido Que é onde vai estar os caminhões indo Pra, pra chegar na No trem, tá? Vocês já vão entender Eu vou colocar o trem aqui Vocês já vão entender Cadê? Cadê? Trem, trem, trem Aqui, ó Cadê? Aqui Isso Trem de passageiro, não Trem de carga, tá? Vamos lá Deixa eu ver Agora eu vou colocar ele bem aqui E quanto mais perto ele estiver Mais longe ele estiver daqui Melhor Porque os caminhões fazem fila Nessas duas pistas aqui Pra entrar lá no Na onde tem os Container ali, tá? Então quanto maior for a fila Melhor Mais espaço pra fazer fila, né? Tá, agora deixa eu ver Tá, eu sei que pra lá tem trem Então beleza Vamos já puxar direto Deixa eu só fazer uma curvinha pra cá Assim, ó Nove, dez Nove, dez E vai pra baixo da terra E vambora Correto agora Correto toda a vida Ou não O trem eu faço ir por cima O trem eu vou fazer ir por cima, né? Só vou fazer ele passar por Deixa eu pensar aqui uma coisa Se não é melhor fazer o trem Pra já passar por cima aqui, né? É, eu acho que vai ficar melhor Vai ficar mais legal Tá, vamos lá Acho que vai ficar mais legal Do que ficar fazendo viaduto sempre, né? É, aliás Ficar fazendo túnel todas as vezes, né? Assim E daí dez aqui Aí Agora ele só vem até aqui Deixa eu ver Doze Olha, ele não passa certo, hein? Deixa eu pegar o reto aqui Que daí eu acho que vai Aí, agora sim Agora baixa Isso, agora vai Por que que ele faz isso? Ele, tipo, acho que tá embaixo da terra Mas não tá Aí, beleza Agora vai Um reto Assim Caramba, é longe, hein? É longe, meu amigo Assim, beleza Agora pega a curva aqui Aí, deixa eu ver Agora a gente tem que Eu vou ligar mais direto lá na Se bem que aqui não tá tendo trânsito de caminhão Nessa pista aqui Só na de lá Assim, também daqui pra lá Assim Ah, só preciso de uma daqui Daí, ó Opa, não Tá bom, assim, vai Que daí se ele quiser ir pra lá Ele vai Se quiser vir pra cá Ele vem E fica de boas Acho que tá tranquilo Tranquilo, beleza Aí pode dar play E agora o trem vai começar a funcionar Peraí que a gente tem que puxar água pra ele Que eu esqueci E É Energia elétrica Vou puxar daqui já, ó Assim E daí já puxar água quente aqui pro bichinho também Aí, beleza E foi Porque aqui o trem ele vai e volta, tá É bem tranquilo Ele não fica preso ali no final, não Pô, já coloquei o cano aí, bicho Aê, beleza Tá todoando aqui no City Vitals Pra ver se tá faltando alguma coisa Mas só o processamento de lixo Eu acho que é uma boa a gente colocar também, né Que a gente não tem ainda aqui nessa área Vou colocar Eu falei isso no final do outro vídeo Deixa eu ver Vamos fazer ele sair pra cá, pra cima, vai Tá, beleza E daí agora eu vou pegar uma área É Deixa eu pensar É que essa área é tão bonita Eu não queria estragar isso aqui, cara Sabe Eu não queria estragar aqui Vou fazer mais ali pra dentro Então, peraí Vamos pegar aqui, ó Pode ser a rua dupla mesmo Vamos continuar ela Ok, assim E daí aqui a gente vai fazer Então Cadê a rua simples Aqui Tá, por enquanto Vamos pôr ele aqui Deixa eu pensar bem Calma aí Que é um negócio que Lixo é um negócio que não tem volta, né Vocês sabem Quer dizer, até tenho No caso do lixo reciclável Que é o que eu tô usando Mas é melhor evitar Ter problemas Do futuro Tá Beleza É que eu não sei Onde que eu vou passar Mais ou menos a outra Outra avenida Lá pra cima depois Mas tá, vamos lá Cadê lixo? Lixo reciclável Vamos colocar ele pra cá Vai Colocar dois Aí, beleza Que daí ele já cobre Toda a área aqui Com o lixo Dois é até um exagero Mas beleza Acho que tá tranquilo Acho que vai dar de boa Uhum Deixa eu ver o trânsito aqui, ó Nossa, mano É bastante carrinha Entrando lá, hein Vindo pra trabalhar É gente vindo trabalhar aqui, hein Ó os caminhõezinhos Vindo trazer, hein Exportar Porque daí eu evito O caminhão sair daqui, ó Eles até saem Porque, deixa eu ver Exportando Mas logo que É só eles pegar as manhas De ficar usando ali, ó Mas que legal Os tratorzinhos, cara Tem caminhão e tem trator Muito legal Beleza Ainda tá faltando gente Pra trabalhar Mas eles não vêm, cara É, aos poucos Tá vindo Aos poucos tão vindo Eu acho que eu vou colocar Mais um parque por aqui Deixa eu pensar Se não tem até Algum monumento Que Que faça sentido Eu pôr por aqui Por aqui Santuário dos Pandas Complexo de Templos Parque do Trânsito Esse é legal Mas não faz sentido Eu ter ele aqui, né Campo de Prática de Golf Olha Só que não aqui, né Teria que ser Uma área mais Tipo, mais retirada mesmo Opa Fechei sem querer Uma área um pouquinho retirada, né A área de shows Nossa, até esqueci de fazer Espaço da Indústria Refúgio de Pássaros e Abelhas Cara Hum, seria uma área legal, né De ter pra cá pra cima Tipo, escolher uma área pra cá Assim depois É só fazer isso Porque Tipo, fica uma área Daí de Tipo Como se fosse de produção, né De abelha e tal Algo assim Tá, então vamos colocar ele aqui Vamos colocar ele aqui, vai Olha que bonitinho, velho Só que ele Espera receber visitantes, né Então por isso que eu tava pensando Em colocar ele mais pra cá Pra perto do zoológico, cara Opa, zoológico Aqui, ó Porque os turistas já estão acostumados a ir lá, né Então eu vou tirar ele daqui Não vai ficar aqui, não Desculpa Não rola Essas Esses parques ali não rola Eu vou colocar parque normal mesmo Eu acho que combina melhor com essa área aqui Tá, não Aqui, estacionamento Isso Aqui, ó Ilha da Pescaria Ilha da Pescaria Cafeteria Cafeteria Flutuante E tinha mais um outro, eu acho Não, só esses dois mesmo Colocar mais uma cafeteria pra cá E colocar um jardim tropical aqui no meio, assim Aqui, ó Dois jardins tropical Nossa, ó Olha só o carrossel Aí, agora tá uma área que Vai melhorar o valor do terreno aí Tomara que alguém venha morar aqui, né Tomara que alguém venha mesmo Eu não vejo a hora de começar A vir mais gente pra cidade de novo, cara Porque eu tava com bastante habitante E agora tá saindo muito Olha o trem Cara Eu tô preocupado é com esse trânsito aqui, mano Esse trânsito aqui não tá escoando o suficiente que precisa, cara Podia escoar mais, né Deixa eu ver aqui agora Cadê? Aqui Eu tirei a rampa que eu tinha feito aqui, ó Porque eles não tavam usando mesmo Eles tão usando a ciclovia, mas não tão usando a rampa Então não precisava ter ela ali, né Já aumentou um pouquinho o lucro Então eu vou começar a dar uma expandida aqui também Aqui é o seguinte Nosso parque central, né Vou fazer uma área Uma área aqui, assim, ó Primeiro tem que fazer um cais, né Aqui Tem que fazer um cais aqui pra ficar Pra ficar mais decente, né, bicho Faz com curvas Aí, ó Opa Aí, beleza Por enquanto assim tá ótimo aqui E daí Ah, tá Como que eu ia fazer aqui agora? É o seguinte Quero ver se eu passo uma rua dessas Deixa eu ver Assim? Isso Vamos ver se o jogo me ajuda a fazer certinho do jeito que eu quero Aí Vamos ver Acho que não vai dar muito certo Mas beleza Aí Agora eu quero fazer um reto aqui Assim Outro reto que vem aqui Outro reto que vem aqui Um outro reto que vai lá na ponta Aí, beleza Cara, que lugar bonitinho, velho Curti esse lugar Acho que o bairro tá todo certo aqui, né Deixa eu conferir Tá, beleza Porque aqui Deixa eu ver Aqui eu vou colocar umas áreas também de De coisa de água, sabe Que tem aqui No parque central tem uns negócios de água pra pôr Pelo menos a gente viu isso lá no último vídeo, lembra? No penúltimo vídeo Ah, tá É aqui, né Aí, ó Pier do parque Tá, vamos colocar um pier aqui, hein Deixa eu ver O que que tem mais Pier do parque número 2 Vamos colocar, então, esse pier aqui também Na ponta, assim, ó E colocamos esse outro diferente no meio aqui, ó É só esses dois? É só esses dois por enquanto que temos aqui, hein A gente pode colocar mais uma área de comida Mais uma barraquinha aqui, ó Assim Só que ela vai ficar do... Hum, eu queria virar ela assim, ó Isso Isso Perfeito Assim Ó, dá pra puxar ela um pouquinho mais pra frente, né É, depois que coloca também não dá mais pra mover, né Beleza Assim Ó, e tem gente saindo Por quê? Ó, tá faltando energia, né Deixa eu ver aqui Se eu consigo trazer mais coisa aqui pro parque Que eu consiga ligar na energia Ó, aqui pode ter canhões Lembra que a gente falou também Vocês falaram pra mim no último vídeo Ó, vou colocar três aqui Vou colocar três aqui também Só que eu vou virar eles agora pra lá Dois Três Vou colocar mais três aqui É, não dá pra pôr em cima do cais, né Um, dois E dois aqui Fica legalzinho, ó Tá vendo aqui de perto, ó Dá pra ver certinho o canhão ali, ó Nossa, e ficou alto esse pier aqui Minha, nossa Extremamente alto Mas beleza Assim Agora Deixa eu ver se tem mais coisas legais aqui, ó Caixa de areia Uma caixa de areia Macia Onde as crianças podem brincar Criança eu não vou deixar perto da água, né A caixa de areia vai ficar aqui Nossa, é pequenininha, né Bem pequenininha E dá pra colocar uma por cima da outra Deixa eu ver É, não fica legal, né Vamos deixar uma aqui no canto só Vamos colocar outra aqui, ó Colocar nos cantos, assim Essa caixinha de areia Outra pode ficar de lado Pode ter uma diferente, né Vocês não concordam comigo? Caixa de areia É muito massa, mano Eu pelo menos quando era criança Eu adorava, bicho Tá, ó Tem banheiro Ah, não Aqui é lixeira, né Beleza Acho que eu não vou colocar isso agora Porque daí depois a gente pode vir Fazer uma área de piquenique e tal Só que dá muito trabalho Pra eu fazer agora aqui Brinquedo de escalar Mais um trepa-trepa Colocar aqui no meio E daí eu preciso de um outro brinquedo aqui, ó Ou cabine de informações, não Nossa, podia ter mais coisa aqui, né Colocar mais uma cafeteria Aqui E daí as crianças vão brincar E os pais ficam ali, né Mais um coretinho Acho que agora já pegou energia, né Pegou, beleza Ó, e aos poucos a gente tá expandindo o nosso parque Tá ficando bonito, hein Tá ficando bonito, cara Vamos ver a atratividade dele Ó, agora não deu lucro Porque... Não sei Porque ele tava com duzentos e pouco Mas também agora Tá em quatrocentos a despesa, né Tá, atratividade seiscentos Tá, eu preciso de quinhentos pessoas Pra poder dar uma expandida nele aí, ó Ó, os outros dois já tão no máximo, né O Zootipi é o mais visitado, ó O zoológico Beleza Beleza Bom, gente Vamos lá na... Nossa indústria Cadê ela? Aqui, né Vamos ver como que tá Seus caminhões tão fazendo filo aqui já Médio, né Tão começando a querer a... A exportar as coisas, né Beleza, gente Mas é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o teu like Se você gostou e ainda não tá inscrito Te convido a se inscrever Que todos os dias tem vídeos bem legais Aqui no Jogando Muito Beleza? Valeu Aquele abraço Logo, logo tem mais E tchau, tchau